Uma grande edição da Feira do Cavalo que promove o nosso território, que promove um produto turístico nós, desde há alguns anos, temos implementado, tem muito a ver com o turismo equestre, mas que tem a ver também com o desporto equestre. Até Domingo.Lima é, de certeza, em Portugal a capital do desporto equestre, estão cá vários países em competição, estão cá criadores de vários países, portanto é uma referência, como disse há pouco, internacional, nós temos para além da fantástica infraestrutura que é este espaço de competições, temos também uma capacidade de organizar já certificada que ao longo dos anos nos vem garantindo também que podemos organizar competições de muito bom nível, portanto estamos no caminho certo. Nós vamos ter Folclore de Ponte Lima, vamos ter Flamengo, vamos ter Fado e depois vamos ter um apontamento muito eclético dos nossos violinos, que também são de Ponte Lima, que vão fazer duas performances, uma delas ligada ao classicismo do cavalo e a outra ao country, porque o cavalo também está ligado à rodabilidade. Relativamente ao cavalo, esse também é um objectivo, é que possamos ter aqui uma dinâmica ao longo do ano, temos todas as condições para isso, do ponto de vista das infraestruturas e equipamentos, mas também do ponto de vista daquilo que são as nossas condições climatéricas, para que se possa dinamizar este espaço e obviamente que possa ter o retorno que todos nós desejamos para a nossa economia.